Essa é a magia do meu samba Que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o pamba, meu cavaco, meu pandeiro Vou te envolver Essa é a magia do meu samba Que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o pamba, meu cavaco, meu pandeiro Vou te envolver E pra você que ainda não se assume Um bom brazuca com samba no pé Sei que meu coração é sincopado No futebol um pouco de belé E pra você que samba no banheiro Bem escondido pra não se entregar Isso aqui é som de brasileiro Swing envolvente Você vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Porque essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro, vou te envolver Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro, vou te envolver E pra você que ainda não se assume, um bom brazuca com samba no pé Sei que meu coração é psicopado, no futebol um pouco de belé E pra você que só vai no banheiro, bem escondido pra não se entregar Isso aqui é sorrir brasileiro, swing envolvente, cê vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar, até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar, até quem se segura começou a se soltar Porque essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro, vou te envolver Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro, vou te envolver E pra você que ainda não se assume, um com brazuca com samba no pé Sei que meu coração é psicopado, no futebol um pouco de belé E pra você que samba no banheiro, bem escondido pra não se entregar Isso aqui é sorrir brasileiro, swing envolvente, cê vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar 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 Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Música Música Just if you wait for me, I am here, please kiss me Just if you wait for me, I am here, please kiss me Come and dance, bossa nova, come and dance with me I dance very well, because I am George Well Asking my mama, asking my mama, asking my mama Take it easy girl, I am here, take it easy girl, I am George Well Take it easy girl, I am here, take it easy girl, I am George Well Come on my baby, take it easy my girl Just if you wait for me, I am here, please kiss me Just if you wait for me, I am here, please kiss me Come and dance, bossa nova, come and dance with me I dance very well, because I am George Well Asking my mama Asking my mama I am in George Well I am in George Well Asking my mama Asking my mama Oh mama, oh mama, oh mama Oh mama, oh mama, oh mama Baby George, you well Oh mama, oh mama, baby George, you well Oh mama, oh mama, oh mama Quando ligar pra mim se eu não estiver deste recado Quando ligar pra mim se eu não estiver deste recado Quando ligar pra mim se eu não estiver deste recado Quando ligar pra mim se eu não estiver deste recado Eu vou correndo apressado Sem medo de ficar gamado Eu vou correndo apressado Sem medo de ficar gamado Eu vou ao encontro de minha musa bela Me aconchegar nos carinhos dela E sentir que o mundo é lindo e belo Tenho o amor que mais quero Mas este recado quando me ligar Que o mundo é lindo e belo Tenho o amor que mais quero Mas este recado quando me ligar Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Quando ligar pra mim se eu não estiver este recado Nega do cabelo duro Eu já encontrei seu pente Procurei até no escuro Só pra te agradar Mandei ajeitar os dentes Joguei fora o meu pé duro Já tô parecendo gente me perdoar Dá ou não dá 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 Pra ficar comigo Dá ou não dá 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 Cansei do castigo Eu sei que sou malando coisa e tal Mas eu te avisei mulher Olha o terreno Pra ver onde botar o pé Viu, tá aqui a noite sem você neguinha Não é fácil não Não é fácil não Já acabei o meu cigarro e não aguento mais televisão Miga do cabelo duro Miga do cabelo duro Eu já encontrei seu pente Procurei até no escuro Só pra te agradar Mandei ajeitar os dentes Mandei ajeitar os dentes Joguei fora o meu pé duro Já tô parecendo gente me perdoar Mandei ajeitar os dentes 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 Termino, pra ver onde botar o pé Fica aqui a noite, sem você neguinha, não é fácil não Já acabei no meu cigarro e não aguento mais televisão Não, não, não aguento mais televisão, não, não Não aguento mais televisão Não aguento mais televisão, não, não Não aguento mais televisão Não aguento mais televisão, 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 não aguento mais televisão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto